Essa imprevisibilidade do Santos, essa falta de constância do Santos, vai atrapalhar e muito. Oié, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o jogo entre Santos e Corinthians, válido aí pelo Paulistão feminino. O Santos, infelizmente, foi derrotado por 1x0 e o Santos não fez uma boa partida, né? O Santos poderia ter entregue um pouco mais, a gente errou muitos passes durante o jogo e a gente sabe que errar contra o Corinthians é um pouquinho complicado. Eu já havia dito isso para vocês, já havia avisado sobre isso. A gente não pode errar em jogos grandes, onde as adversárias têm uma qualidade maior, porque senão a gente vai sofrer. Enfim, a gente tomou o gol ontem, numa bobeada que a gente deu ali, para o Corinthians conseguir chegar no ataque, no contra-ataque. E, depois disso, o Santos não conseguiu jogar, porque errava muito o passe, não conseguia chegar no ataque. E nas oportunidades que teve no ataque, onde até a goleira do Corinthians fez umas boas defesas, a gente estava impedido. Então, tipo assim, né? A gente tem que acertar também essa nossa linha de impedimento, porque tem jogos aí que o Santos fica impedido em todo lance. E a gente sabe que, infelizmente, não tem vai, então alguns lances acabam virando dúvida. Mas os lances do jogo de ontem estavam claramente impedidos, nem precisava do VAR para falar se realmente estava ou não. Então, o Santos precisa se atentar nessa parte da ofensiva também. E parar de entrar em impedimento toda hora. Tem que ter uma certa noção ali, porque isso atrapalha muitas jogadas. Porque, por exemplo, a Bia Menezes ontem bateu muito bem uma falta, a Ketley fez o desvio e a Cristiane estava em posição de impedimento ali, claramente. Tudo bem que, no caso, a bola era para ir direto para a Ketley e ela deveria tentar a finalização, mas ela não conseguiu. De qualquer forma, o Santos precisa rever isso, porque tem muitas outras jogadas que o Santos fica muito em posição de impedimento e isso não pode acontecer. Bom, de forma geral, como eu disse para vocês, não foi um bom jogo do Santos. Lembrando, estávamos jogando em casa, não tinha muita torcida na Vila Belmiro, né? Infelizmente, também o jogo foi nove e meia da noite, bem tarde ali, mas, ainda assim, não tinha muita torcida. O Santos, ele precisa tentar encontrar uma forma de se manter constante nos jogos. A gente não pode fazer jogos bons e jogos ruins da forma que vem fazendo, principalmente porque, quando chegar numa parte mais decisiva dos campeonatos, como está chegando, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, a gente tem que ter uma certa consciência de que essa imprevisibilidade do Santos, essa falta de constância do Santos vai atrapalhar e muito, porque na reta final do campeonato ali, a gente só vai enfrentar time grande ali que vem jogando bem no campeonato. Corinthians, Palmeiras, a própria Ferroviária. Inclusive, no Campeonato Paulista, a gente caiu para quarto, né? A gente era líder e caiu para quarto com 10 pontos. Ferroviária e São José também têm 10 pontos e estão na nossa frente pelos critérios de desempate. E o Corinthians foi a 13 pontos, né? 13 pontos. Estava com 10 também, foi a 13 pontos e é o novo líder da competição. Então, é a nossa primeira derrota aí no Campeonato Paulista, mas, ainda assim, a gente está em quarto. A classificação ali vai até quarto, então a gente tem que tomar muito cuidado para os próximos jogos sequentes aí do Campeonato Paulista para não complicar a nossa situação também. Porque se o Santos continuar nessa inconstância, a gente vai conseguir complicar a nossa vida aí no Campeonato Paulista e a gente sabe que isso não pode acontecer. O Campeonato Paulista é um campeonato importante e as serias precisam brigar lá em cima. Só para finalizar mesmo, então, o Santos precisa tomar mais cuidado na forma que tem encarado os jogos, né? A gente ganhou o do São Paulo, por exemplo, no último clássico, no último jogo do Campeonato Paulista. Só que a gente não jogou bem. A gente não jogou bem e eu lembro que eu disse isso para vocês. A gente só ganhou aquele jogo nos acréscimos mesmo, dois gols ali de virada em três minutos, porque a Jânia entrou no final do jogo iluminada. Porque se não fosse, a gente teria perdido dois clássicos seguidos aí nessa etapa inicial do Campeonato Paulista. Porque ontem o jogo que o Santos apresentou foi mais uma vez a mesma coisa que apresentou contra o São Paulo. Um jogo com muitos erros, principalmente ali individuais, e que acabam atrapalhando um pouco, né? O Santos poderia ter tomado mais gols do Corinthians, inclusive, ontem. Só que assim, a nossa defesa até teve uma certa sorte em alguns lances, né? Alguns conseguiam atirar, mas em outros lances teve muita, muita sorte de não ter tomado mais gols. Por quê? Porque o Corinthians ontem foi muito melhor que o Santos, jogando fora de casa. Porque o Santos já estava jogando em casa, né? Na Vila Belmiro, o jogo. Então o Santos precisa ter uma constância maior aí pra conseguir realmente, pra dar ao torcedor, na verdade, aquela confiança que falta. Porque as sereias, elas estão ganhando jogos, elas estão jogando bem alguns jogos, mas ainda assim, eu sinto que não dá aquela confiança do torcedor acreditar que pode sonhar por coisas maiores na temporada. Então eu acho que é isso que tá faltando pra sereias hoje. É entregar ao torcedor essa confiança que a gente precisa com jogos regulares, o que a gente tá vendo aí que não tá acontecendo muito, né? Bom, gente, de qualquer forma, o jogo foi isso. A gente perdeu, infelizmente. O Santos masculino perdeu na quarta, o feminino perdeu na quinta. Não tá fácil ser santista de semana, né? Meu Deus do céu. Eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam do jogo aí nos comentários. Se você é novo por aqui, ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento também pra se inscrever. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!